Agora nós somos parceiros Magalu, isso mesmo, loja do Rairo na Magazine Luiza com os melhores periféricos de games, inclusive aquele que eu uso pra gravar o vídeo pra vocês e a jogatina. Entra na nossa loja e ajuda a nós, valeu! E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rairo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente é o capítulo 3, a armadilha da rubi. E se você caiu de paraquedas aqui ou perdeu qualquer um dos episódios, relaxa, dá uma olhada no card e no link na descrição com a playlist completa, beleza? Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos novos vídeos desse jogo de detetive chuchuzinho, point click, que eu tô adorando jogar e tá muito, muito bom. Eu tô achando difícil, tá? E olha que eu tô acostumado com o jogo de detetive. Então vamos lá, bora continuar! Tá, então o que a gente faz? Será que eu tenho que ativar o ratinho de novo? Tá. Acho que ele gostou de ficar aqui, então o Trevor não vai sair mais daí. Preciso arranjar um lugar pra colocar o lápis. Mas eu não sei. A única coisa que eu acho que eu tenho que conseguir fazer... Eu não consigo pôr esse lápis pra travar esse botão. Ai! Ela demora de propósito, né? Pra eu não conseguir ativar ali. Eu não posso pôr o lápis aqui pra... Pra eu segurar. Esse negócio aqui não para de girar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não vi. Desse lado aqui. Eu deixei escapar alguma coisa, que aqui tá um negocinho. Esse botão aqui também não consigo fazer nada com ele. Não, esse aqui eu já vi, já usei. Isso aqui também não sei. Não consigo rabiscar aqui. Né? Não consigo. Não consigo. Agora eu te pergunto, pra que adianta nesse negócio aqui, que eu vi a sequência? Pra que ele adianta? É a sequência que eu tenho que pôr aqui? Mas aqui... Mas aqui... Aqui não mexe em nada, ó. Parece que tem que ativar o mecanismo. Não, parece que tem que apertar os pistões. Será que o lápis entra ali? Ah, você tá me tirando. O que é isso aqui? Um cinzel. Tudo verde. Não, tem uma sequência de cores em algum lugar, né? Tá, o lápis abriu ali. E a sequência de cores? Alguém viu? Ali tá piscando, né? Nada vermelho, nada vermelho. Será? Vermelho. Não. Não. Eu vou testar todas as cores aqui. Poxa. Por que isso pode demorar? Tem algo aqui? Não. Se eu deixar aqui vermelho. E aqui vermelho. Deixa eu ver. Verde não. Amarelo não. Não. Tá, o cinzel... Ah, tá, beleza. Mas o cinzel, eu sei o que eu consigo fazer com o cinzel. O lápis, ele não deixou, mas o cinzel, eu já sei. Peraí. Consigo usar ele aqui. Isso não é o suficiente. Eu acho que é assim que é assim que se usa o cinzel. Tá bom. Posso usar aqui? Não posso. Com certeza aqui. Não pesa o suficiente. Preciso arranjar alguma coisa pesada em algum lugar. Aqui, aparentemente, eu preciso fazer as coisas funcionarem. Deixa eu ver se o cinzel entra aqui. Não. Tá. Também não consigo mexer com as coisas com o cinzel aqui, né? Beleza. Eu consigo usar o cinzel aqui em alguma coisa dos pistões? Não. O que eu posso fazer aqui? Posso usar ele aqui em algum lugar? Também não. Posso usar ele aqui em algum lugar? Não. Já abri o painel. Não é assim que se usa o cinzel. Mas que coisa, não? Não adianta eu ver as luzinhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa na câmera para usar o cinzel. Tem? Ah, aqui eu já usei. Tem algo aqui? Não. Será que é na porta? Eu lembro que dava para fazer alguma coisa com a porta. Não. Será que é aqui que a gente usa o cinzel? Nesse negocinho ali? Não. Não. O laser aponta para os mais diversos lugares, né? Eu não sei. O segredo pode estar nesse... Nesse negócio aqui, mas... Pô, eu vou na tentativa e erro? Tentativa e erro vai ser difícil. Olha, ele só faz ângulos de 30 graus. Então... É 30,90 e por aí vai, né? Beleza. Sei lá, gente. Galera, não sei. Não sei o que fazer mesmo. Eu não vi sequência de cores em nenhum lugar, mano. Vai achar uma sequência de cores aqui. É, isso pode demorar. Pois é, isso pode mesmo demorar. Qual a chance de eu acertar isso aqui? Nenhuma. Eu vou lá saber, mano? Vamos ver se tem alguma dica no... Que a gente está assistindo aqui. Vamos dar uma olhada. Tem a ponte, tem as bombas. Ah. Não. Aqui também não tem nenhuma dica em questão de cor, né? Apesar que o chip é amarelo e rosa. Né? Verde, amarelo, rosa, amarelo. Será? Não, não pode ser. Vamos ver. Vamos ver. Vou testar verde. Amarelo, rosa. Amarelo. Não é. Faço a mínima ideia. Então, aqui a gente já abriu um. Mas eu não consigo mexer a trava. Apesar de ter símbolos nas travas, eu não consigo mexer nas travas. Aqui, com certeza, é uma trava. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Entendeu? Quando a gente aciona aqui... Aparece o símbolo, tá vendo? Acho que preciso acender umas luzes, mas quais? Então, você precisa acender as luzes. E como é que eu acendo as luzes? Porque eu tô vendo o desenho. Eu já entendi. Olha lá. Aqui, aqui e lá. Acho que preciso acender umas luzes. Mas como é que eu acendo essas luzes? Tipo... Tipo assim, eu não consegui. Eu não consigo acender as luzes, não. Eu não consigo clicar, não consigo usar esses botões aqui, ó. Não consigo. Será que eu tenho que clicar enquanto tá... Não consigo acender aquelas luzes ali. Eu desbloqueei aqui, mas não faço a mínima ideia do que fazer com isso aqui. Não sei não, galera. Não faço a mínima ideia do que fazer com isso aqui. Ali a gente já mexeu. Eu posso esconder aquele laser. Pra que eu ia querer esconder o laser? Não sei. Pra mim não faz sentido algum. Tô deixando algo muito importante passar. Provavelmente uma coisa muito besta. Provavelmente uma coisa muito besta. E a sequência de cores, que eu não faço a mínima ideia do que é. Ah, eu só imagino... Tipo assim, o que a gente podia testar é... Todas as cores iguais. Então, ó. Amarelo já não foi. Não. Não foi. Então, não é isso. Entendeu? A gente tem um negócio que o botão não fecha. Ah, galera. Lembra de um negócio? Será que eu posso... Será que eu posso mudar isso aqui? Pro outro desenho? E aqui? Será que eu consigo mexer aqui? Beleza. Tá bom. Peguei o outro objeto brilhante. Deixa eu ver se eu consigo mexer... Isso aqui pra algum lugar aqui. Pra ver se faz alguma coisa. Pra cá, não faz nada. Pra cá. Faz nada. Pra cá. Não faz nada. Pra cá, faz alguma coisa? Ah, peraí. Deixa eu pegar o tijolo. Beleza. Com o tijolo... Aí. Com o tijolo, a gente consegue... Aqui embaixo, a gente consegue apertar o botão, né? Consegue apertar o botão. Ah, tava esquecendo essa parte. E aí, a gente consegue coletar esse negócio e apertar o outro botão. Que é o outro laser. Olha aí. Tá bom. Vamos voltar aqui. Agora aqui, a gente consegue colocar as últimas duas lentes. Uh! Tá abrindo um painel doido aqui. Tá. Aqui, a gente abre um outro. A gente abriu um outro laser. Tá. Volta lá pra mim, por favor. Gente, os lasers têm desenhos. Eu já vi. Os botões dos lasers têm desenhos. Mas, aqui, tem mais coisa. Tá. Deixa eu anotar esse código aqui. Que a gente tem ali, ó. Então, a gente tem uma seta. Uma letra A. Um zero cortado. E uma letra V. Certo? Beleza. Tô anotando aqui. E, esse laser. Vou anotar os lasers também. Tem um laser que tem um negócio aqui. Ah, quero. Mas, agora não. Tô no meio da gravação. Quero terminar logo. Pelo menos esse jogo aí eu paro pra comer. Ah, você fez pouco? Ou acabou o saco? Ah, tá bom. Então, e galera. Tem esse dispositivo diferente aqui. Então, galera. Anotei aqui, né? Então, tem um losângulo nesse botão. Tem aquele... Aqueles símbolos ali. Tem um negocinho ali. Será que eu consigo mirar algum laser ali? Acho que não, né? Eu acho que eu não consigo mirar nenhum laser lá. Não faz sentido eu mirar qualquer laser ali. Porque ele fica só em ângulo. Ângulos retos, né? Esse aqui, talvez... Ó, eu vou pôr todos numa bolinha. Se todos ficarem na bolinha... Que pode ser o mecanismo e não o laser, no caso... Aqui também, ó. Aqui também tá a bolinha. Com certeza não tá alinhado, né? Aqui, deixa eu já anotar aqui, ó. A gente também tem... Uma seta pra cima... E um dos botões do laser. O outro botão do laser é diferente também. Né? E provavelmente a gente vai achar uma coisa diferente no quarto laser. Aliás, não tem quarto laser, né? O outro é a chave. Beleza. Deixa eu ver o símbolo aqui no botão do quarto laser. É um triângulo pra baixo. Então eu anotei um monte de coisa aqui. Aqui, aquela sequência que tava lá, ó. A seta pra cima é um ponto de interrogação. A letra A é o número 7. O O cortado é um ponto de interrogação. E o V é uma letra 8. Então nós temos interrogação 7, interrogação 8. Certo? Certo. Né? Interrogação. É, não dá pra pôr interrogação aqui, obviamente. Obviamente. Não dá pra pôr interrogação aqui. A gente tem a sequência dos lasers. Um triângulo, uma seta e um losângulo. Que são, acho que, os desenhos daqui, né? Ó, é a seta, o losângulo e o triângulo. Eu não sei se eu consigo girar aqui, ó. Mas eu acho que aqui a gente gira conforme os lasers, né? Deixa eu fazer um teste. E eu girar esse laser pra cá. Pra onde que vai a bolinha ali? Esse laser é desse aqui. Esse laser é correspondente ao... A seta pra baixo. Ah, não muda nada aqui. Pensei que essa bolinha ia mudar aqui. Não muda nada. Mas, ele disse que... O laser tem que ficar alinhado ali. Ah, agora entendi. Essa aqui é a pista do laser. Então tá. Então, esse laser que corresponde a seta pra baixo, tem que ficar aqui. Certo? O segundo laser que a gente abriu era correspondente ao losângulo. Aí, a bolinha do losângulo tem que ficar embaixo. Aliás, na esquerda. Não. Não, peraí. Aqui ele mostra, ó. Tá. O que tem... Os dois tem o desenho embaixo? Ah, o desenho tá aqui. Tem que ficar pra cá. Pra esquerda do desenho. Tá. Esse aqui, então... Ele tem que ficar pra cá. E aquele lá... Vamos ver aqui. E esse aqui que corresponde à seta, que foi o último que a gente pegou, ele tem que ficar... O negocinho tá pra cá. Ele tem que ficar pra direita. Beleza. Vamos ver aqui. Ele tem que ficar pra direita. Ele tem que ficar aqui. Eu liguei alguma coisa. Caraca. Tá. Eu liguei um laser muito maior. E eu liguei esse laser aqui. E a gente consegue pegar a bateria. Então pegamos a segunda bateria. Boa, galera. Pegamos a segunda bateria. Vamos colocar a bateria aqui e ver o que acontece. Da outra vez, a chama bateria desencadeou alguma coisa. Dessa vez, aparentemente, não. Né? O que eu faço com isso agora? Eu ainda tenho os pontos de interrogação pra resolver. Eles ainda estão com interrogação, olha só. Né? Eu não consigo desligá-los, né? Tá bom. E se eu apertar essa alavanca aqui enquanto os líderes estão ligados? O que acontece? O jogo buga. Oh. É porque tava certo antes, né? Eu que mexi. E aqui... E aqui... Pera aí. Volta, volta. Aqui ainda tá acertando o laser, né? Tá. Beleza. Tá. Ainda não vi como eu mexo o pistão. Pera aí. É, eu já consigo mexer aqui. Mas eu não vi nenhuma sequência de cor. É, não tá funcionando. Tá. Aqui, a gente tinha que testar, né? Vamos ver. O que poderia ser um ponto de interrogação aqui? O pi? Né? O ponto de interrogação? Ó. Porque aqui tem um, dois... Ó, um não tem. Dois, três, quatro, cinco. Pode ser... Deixa eu ver. Dois, dois mais três, cinco. Mais três, oito. Dois mais quatro, sete. Mais quatro, onze. Ah, mais três, mais quatro, mais cinco. Então é quatro mais cinco, dá nove. Então a seta com certeza é nove. E nove mais cinco, dá catorze. Então o O é catorze. Vamos testar? Vamos testar? Será que é isso? Será, gente? Será? Vamos lá, então. Nove. Sete. Quatorze. Oito. Tá. Destravamos mais um. Falta o último. E aí? Eu não vi mais nada além disso aqui. Tá, vamos ver se agora com os lasers ligados, isso aqui faz diferença, né? Tá, as luzes não são coloridas. A única coisa que eu consigo imaginar é mudar o desenho, tipo assim, vim aqui, a gente ativa aqui, né? Ele vai fechar tudo. A gente muda o desenho pra aquela forma, então aquela forma é a forma ao contrário, aqui. A gente ativa o desenho, tá, as luzes não são coloridas, tá, as luzes não são coloridas, né? A gente ativa de novo e liga o negócio de novo pra ver se ele faz coisa diferente. Vamos ver, vai abrir tudo de novo, beleza. Caraca, gente, que doideira esse jogo. Vamos lá. Vamos ativar isso aqui. Ó, a gente já tinha ativado as cores lá do outro lado. Opa, que inverteu! Conseguimos mais uma. Beleza. Então era isso mesmo. Vamos ver agora se, colocando a bateria aqui, ativa alguma coisa diferente pra gente, porque... É, vai abrir mais um. E aí? Né? E aí? Eu não consigo entender o padrão de cores, né? Pra gente usar, ó. Aqui a gente tem azul, claro, o rosa, o amarelo, o vermelho. Tem quatro amarelos. Quatro amarelos a gente já viu que não é. A única coisa que eu penso em ter que mexer aqui é isso aqui. Tipo, sei lá, azul, rosa... Amarelo, vermelho. Não é isso. Algum lugar me deu alguma ideia de cores? Alguém viu? Será que eu consigo tirar a bateria daqui? As baterias estão travadas, hein, interruptor. Opa! Eu toquei na tela, apareceu umas cores, hein? Nossa, será que é isso? Espera aí, vermelho... O azul claro, o verde e o azul escuro. Ah, mano, só pode ser isso! Meu Deus, vamos lá. Vermelho, azul claro... Finalmente, vamos lá. Vermelho... Azul claro, o verde e o azul escuro. Beleza! O que eu tenho que fazer? Ah, eu posso parar elas. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Tá, mas o que eu tenho que fazer? Ah, eu consigo modificar o tempo que elas brilham iguais. Tá. Espera aí, agora a gente vai parar esse aqui. A gente vai fazer esse aqui virar igual. Aí. Uh! E agora saiu mais um código, vamos anotar o código. Os tracinhos, o x, nananã e o pi. Beleza! Vamos ver o que a gente tem lá, então, no código. Então, vamos ver o que isso representa. Isso representa 4... 2... Olha aí. 4, 2... 11... 5... Beleza! Beleza! Agora sim, 4, 11... Não. Vai, vamos colocar aqui. 4, 2... 11... 5... Abriu alguma coisa aqui. Pegamos a bateria. Tá, ele só veio pra frente, né? Beleza. E aí vamos pôr a bateria lá, vamos apertar o botão. Uh! Cadê? Vai! Vamos! Aperta o botão! Será que explodiu ou desarmou? Aperta o botão! E aí vamos pôr a bateria lá. Aperta o botão! 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 Você vai ver apenas como incompetentes você e a MIA realmente são. Au revoir, Agent A. Um pouco estranho aqui, sinistro. O que eu tô fazendo? Nem sei o que eu tô fazendo. Tô quebrando tudo. Ai! Ha 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 ha! Você estava desappointando no final, Agent A. Ha 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 ha! A porta abriu antes de explodir, hein? Beleza, galera! Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Esse episódio demorou. Foi difícil pra caramba, hein? Muito obrigado por estar aqui nesse episódio. Nossa, sério, eu tô suando. Foi realmente difícil. E... Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos novos episódios. Gente, isso aqui tá muito legal. Eu tô muito empolgado pra jogar. Cara, é muito difícil o puzzle. Não é qualquer um que faz isso aqui, não. Mas beleza. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! E... Falou! Cadê aqui? Cadê? Cadê?